É o início da temporada cultural em Bruxelas com o Festival de Banda Desenhada. Por causa da pandemia, os organizadores mudaram a agenda do evento, que desta vez não fica limitado a um único fim de semana e ao mesmo local. A edição deste ano prolonga-se por um mês até 10 de outubro e oferece exposições em toda a cidade. Juntos no festival vão estar os nomes conceituados e os jovens talentos. O diretor do Departamento de Turismo da capital belga explica que há mais de 10 posições de banda desenhada. Na Galeria Anne Spache, no centro da cidade, há duas e uma delas celebra os 75 anos de Lucky Luke, a mítica personagem criada em Bruxelas. O objetivo é oferecer exposições abrangentes e apresentar a banda desenhada numa luz mais atual e mais contemporânea. A Coreia do Sul é convidada de honra deste ano. A exposição, Speaking Through Comics, apresenta as diferenças gráficas entre as bandas desenhadas belga e coreana, mas sobretudo sublinha os pontos comuns que percorrem as duas sociedades. O curador da exposição conta que, em causa, está falar e comunicar através da banda desenhada, mesmo que não falemos a mesma língua. Algumas expressam imagens diferentes, por vezes violentas, com linhas grossas, ou pelo contrário, com linhas finas feitas com lápis. Ao seguirmos todas estas histórias, podemos encontrar-nos como se estivéssemos à frente de um espelho. Apesar da Covid-19, as sessões de assinaturas, muito aguardadas pelos entusiastas, vão manter-se.